O melhor lugar para cuidar bem da sua moto é a casa de peças e oficina de moto, a oficina do carequinha. Temos pneus de vários tamanhos e modelos, peças originais, acessórios e uma oficina com mecânicos especializados. Trabalhamos com injeção eletrônica, troca de óleo, revisão geral. Enquanto cuidamos da sua moto, você toma um cafezinho com a gente. Casa de Peças e oficina de moto, a oficina do carequinha. Travessa Raimundo Matos, 43 Centro.